OI TURMA! Acabou agora, mano. Esqueci de ligar essa bosta dessa internet, cara. Mano, eu tô passando mal, velho. Tô passando mal. Juro por Deus que eu tô passando mal. Tô passando mal com esse time desgraçado, cara. O time vagabundo desse time do São Paulo. Bande de jogador mal caráter. É o pior, não é o time mais ruim da história, é um dos piores. Mas é o time de mal caráter, é o pior da história. É o pior time, mas sem vontade que existe na face da terra. Esse time do São Paulo! Ai, meu Deus do céu, que vagabundo, cara. São Paulo perdeu agora do Grêmio 3x0. Teve até gol no meio de campo daquele vagabundo daquele goleiro. O que aquele goleiro tá fazendo ali, ali, ali? O que ele tá fazendo? Hein? Caralho, mano! Era pra afundar esse time do Grêmio, ó! Era pra afundar esses vagabundos! E esses jogadores, eles andam em Campo Rogério. Narigudo, louco! Tamanho da Napa, Rogério. Tamanho tamanho da Napa. Deve pensar pela Napa, não é possível. Benítez, botar o Sara de ala direita, ala esquerda, sem ir lá. O que esse retardado fez no primeiro tempo, cara? Esse retardado bota o melhor jogador do time, que é o Sara de ala. O que você pensou, louco? E esse Benítez, ô tô vagabundo? Não compra o Benítez, hein! Não compra! O São Paulo perdeu de 3x0 pro Grêmio. Se inscreve aí, mano! Se inscreve aí, vai! Se inscreve aí, porra! Se inscreve! Taca o dedão no like! Ou taca o dislike! Se você quiser tacar dislike também, bota cá! Tem problema, não! Não ligo, não! Se você quiser dar dislike, bota também, velho! Tá certo? Eu tô de saco cheio, caralho! Tô de bóris com esse time, cara! Eu não vejo a hora de acabar o campeonato, cara! Não vejo a hora! Eu espero aqui me acalmar! Tu não adianta! O São Paulo faz sem mal, cara! Mal deu ânsia e fiz a live hoje! Obrigado pra todo mundo que participou da live, galera! Obrigado! Sem mal dá ânsia de bóris! Teve até o bolinho, meu parceiro, que chegou na live, atleticano! O Atlético campeão brasileiro! Parabéns ao Atlético! Dá ânsia, me dá nojo! Nojo! De ver algum jogador de São Paulo, a maioria desses vagabundos! Isso aqui é grande agora! Me dá nojo de ver alguns jogadores vestirem esse manto aqui, seus vagabundos! Esse Rigor não bosta! O Crespo foi embora, esse vagabundo parou de jogar bola! O cara anda em campo, tarde Rigorio! E o Caleri? E o tarde Nestor? O Rogério me bota Liziero, cara! Liziero! O São Paulo precisando ganhar jogo, o Rio Retardado, o Rogério bota Liziero! Se fosse pra entrar com essa bosta de escalação, era melhor ter entrado com o Vitor Bueno, o Retardado! O que que você fez, ó? Se tem mais duas rodadas... É que falta duas rodadas! Se tem falta... Se tivesse faltando quatro, cinco rodadas... O São Paulo ia cair, seus retardados! Seu louco! Diretor incompetente! Casares burro! Retardado! Sem vergonha! Tem gente que fica bravo! Que eu xingo os caras! Que eu xingo muitos caras! Vai tomar no cu! Você assistiu o jogo hoje, ó? Você assistiu o jogo hoje? Os caras andaram em campo, cara! Os caras andaram em campo, ó! Seu... Filha da puta! Caralho, mano! Os caras andaram em campo, cara! Eles andaram, mano! Que bando de jogadores medíocos! Os caras andaram em campo, mano! Não é possível! Esse goleiro de merda que o São Paulo tem, cara! A segunda gol... Tomou gol do Diego Barbosa, velho! De Thiago Martins! Tomou gol do meio de campo! Cara, que campeonato sem vergonha que o São Paulo fez! Que campeonato de bosta! Eu não vejo a ganha do Juventude! E pega a última rodada e não põe esses caras pra jogar! Tô com vontade de vomitar, cara! Você acredita? Tô com vontade de vomitar, cara! Com vontade de vomitar! Acredita nisso, cara? Tem que fazer... Tem que ganhar do Juventude agora? Agora a torcida, o São Paulino, merece um prêmio! O São Paulino, o São Paulo, esses jogadores não merecem nem um pouco! Esses caras tinham que apanhar, cara! Esses caras mereciam apanhar! Esses vagabundos mereciam apanhar na cara! Eles mereciam apanhar na cara, assim, ó! Mereciam apanhar esses vagabundos! Eles mereciam tomar pau! Esses vagabundos de jogadores, cara! Tá certo? Tem que ganhar do Juventude, seus bosta! E chegar na última rodada e nem botar esses caras pra jogar! Já começar a limpa! Não tem como começar a limpa hoje, porque tem que ganhar do Juventude! Ainda com 45 pontos, ele não escapa não! São Paulo tem uma pequena chance de cair, cara! Eu acho que não cai! Vai cair Bahia e Grêmio! Agora o Corinthians vai derrubar o Grêmio! Os corinthianos estão loucos pra derrubar o Grêmio! Tá certo? Vai cair! Deve cair o Grêmio e o Bahia deve cair! O Atlético ganhou do Bahia hoje com 5 minutos! É diferença! Eu assisti o jogo do Atlético! Mano, você assistiu o jogo do São Paulo hoje? Eu falei na live, que viu a live, acompanhou a live e viu! Tava nítido que o São Paulo ia tomar o gol! Eu falei, vai tomar o gol! Foi lá e tomou! Começou o segundo tempo! Tava na cara que ia tomar o segundo gol! Foi lá e tomou! Tá na cara! A gente vê! Pro bando de jogadores sem vergonha! A gente vê pelo time que vai tomar gol! Aí tem ao contrário! O Atlético Mineiro, eu vi os últimos 3, 4 jogos do Atlético! Tá nítido que esse time vai ser campeão! Tá na cara! É, olha, esse time vai ser campeão! Hoje, na hora que eles fizeram 2x1, eu falei, vai empatar! Na hora que eles empataram, eu falei, eles vão virar! Foram lá e viraram! É assim, mano! É isso que acontece! Essa é a diferença de um time de bosta pro time que é campeão! Tá certo? Bando de vagabundos! Vocês não merecem, cara! Vocês não merecem esse sofrimento meu aqui à toa! É que eu amo! Eu não sou por causa do 6 não, seus merda! Eu sou por causa do São Paulo! Tá certo? E segunda-feira eu vou estar aqui firme! O ano que vem eu vou pro Morumbi, se Deus quiser! Esse ano não deu, o ano que vem eu vou, eu quero apoiar! Mas é duro, cara! É duro ver o São Paulo, meu irmão! O que virou o São Paulo, cara! Dia 16 vai ter reunião no estatuto, reunião no conselho, pros caras mudarem o estatuto do clube pra ter reeleição! Os caras tão acabando com o São Paulo, meu irmão! Tão acabando! É duro! Você vê o que aconteceu hoje! Você assistiu o jogo, você viu o São Paulo de jogadores andando em campo, cara! Você vê o molecado da base de Corinthians, de Palmeiras, de Flamengo, de Santos, do Atlético, os caras entram com vontade, os caras entram com fome! Você vê esses moleque novos da base de São Paulo? Tudo um bando de mimados, sem vergonha! Tudo um bando de vagabundo e eu não desliguei a internet! Por que tem um cara aqui mandando eu tomar no cu, cara? Ele mandou eu tomar no cu e deu risada, vagabundo, no WhatsApp aqui! Tem 37 mensagens no... Olha aqui! Tem 37 mensagens no meu WhatsApp, seus bosta! Olha isso! 37 mensagens no meu WhatsApp, cara! 37, cara! 37! Normalmente tem 10, 15, hoje tem 37! Olha lá, tem 37 mensagens, caralho! Que bosta, mano! O que você fez, Rogério, com esse time hoje? Narigudo louco! Tamanho da Napa também, uma chulapa de narigão do caralho também, né? Porra! Que bosta! Eu quero pedir desculpa! Que ontem eu xinguei a mãe do Vitor Buena e foi mal! Teve gente que não gostou no comentário, beleza! A mãe dele não tem culpa, tá certo? Foi mal! É que às vezes eu extrapolo mesmo! Eu não sei hoje como é que eu não tô xingando a família de jogador! É que eu tô... Quero ver se eu mudo isso! Que a família de jogador não tem culpa! De ter uns jogadores medíocres desses! Peço desculpa aí pra quem se sentiu ofendido de eu ter xingado a mãe do Vitor Buena ontem! Desculpa! De novo! Eu errei e desculpa! Tá certo? Bora pro momento que tamo junto, cara! Eu tô de saco cheio, cara! Júlio por Deus! Eu não aguento! Caralho! A gente faz de tudo, cara! Era achando de afundar o Grêmio! Era achando de afundar o Grêmio, cara! Afunda! Afunda! Afunda o Grêmio! Afunda os caras! Esses caras estivessem achando de afundar o São Paulo! Eles iam afundar! Seus manos de porra louca! Eles iam afundar o São Paulo! Cara, tomara que dê certo esse negócio de clube e empresa do Cruzeiro! E parece que o Vasco também tá virando! Tomara que dê certo! Pra que o São Paulo vire também! Se deixar na mão desses conselheiros vagaburos... Eu tô com o nome dos conselheiros aqui! Me mandaram o nome dos conselheiros que votaram a favor da reeleição no São Paulo! Eu vou ver se amanhã eu falo o nome aqui, tá certo? Vamos ver se amanhã eu falo o nome aqui desses caras! Eu vou ver se amanhã eu falo o nome de um por um desses caras aqui, ó! Um por um eu vou falar o nome desses caras aqui que quer acabar com o São Paulo Futebol Clube! Tá certo? Vou falar! Caralho, eu tô passando mal, rapaz! Juro por Deus! Ligar o ventilador aqui, não dou conta não, cara! Tô passando mal! Olha aí, tô passando mal mesmo, velho! Uma hora eu vou morrer dentro desse quarto aqui! Uma hora eu vou morrer aqui junto com o Senna aqui, velho! Vamos, ventilador! Um abraço, galera! Bora no momento, tamo junto, turma! Um abraço pro Peridão e pro Gordox, foi aniversário deles ontem! Um abraço, Peridão, meu parceiro, amigo meu de longa data, amigo meu das antigas! Um abraço, Peridão! Tamo junto! Um abraço, Gordox! Saudações, Tricolor! Tamo junto, mano! Valeu! Obrigado aí, Gordox! Meu parceiro, meu amigo aqui do YouTube! Gordox do canal, Gordox Tricolor! Foi aniversário deles ontem! Muita saúde, paz! Sucesso pros dois! Um abraço pra Ana Júlia! Uma garotinha lá da Erva Grande, é um bairro aqui de Pouso Alegre! Hoje ela elogiou a camisa, ela é São Paulina também! Um abraço, Ana Júlia! Ela que tem 12 anos! Valeu, Ana Júlia! Ela que mora aqui na Erva Grande, no bairro aqui em Pouso Alegre! Um abraço, Ana Júlia! E um abraço especial pra Tia Alana, minha tia de coração! Minha tia de Tia Alana! Um abraço, Tia Alana! Pra Sami! Tá certo? Pro marido da Tia Alana! E pra Adriana, minha irmã de coração, Zé Roela! E pro Isaac, meu afilhadinho, que eu amo de paixão! Isaac, meu afilhado! E pra Adriana, minha parceira, minha amiga, minha irmã! Galera do Instagram agora, ó! O Lucas Abreu, eu tô passando mal, cara! Passando mal mesmo! O São Paulo vai me matar, meu irmão! Muita gente fala que uma hora eu vou infartar, vou infartar e vou mesmo! Vou mesmo! Vou mesmo! Lucas Abreu 5682! Um abraço, Lucas Abreu! Saudações, Tricolor, mano! Um abraço especial pra minha grande amiga! Te adoro, Maria Luíza Ferreira! 95, 90! Essa corintiana, que eu converso com ela bastante no Instagram! Um abraço, Maria Luíza Ferreira! Tamo junto! Obrigado pelo carinho! Valeu! O Roger Guedes Mil Grau! Segue lá ele, turma! A página Roger Guedes Mil Grau, lá no Instagram! Um abraço, mano! Valeu! O Caio 2510V! Ele falou que o São Paulo ia perder! E perdeu mesmo! Vagabundo acertou! Valeu, Caio! Saudações, Tricolor, mano! O Caio 2510V! Um abraço, mano! O Paulo Madruga! O Elisson Madruga! E o Eliezer Madruga! Um abraço pra toda a família Madruga! Saudações, Tricolor! O Central Facção! O Damião Alves Barbosa! Lá da Central Facção! Valeu, mano! Saudações, Tricolor! O Bruno Tintin! Corintiano! Saudações, Tricolor, Bruno! Salve! Um abraço, mano! O Josué da Silva! 1795! E pra Dona Maria Elisa! São Paulina! Um abraço, Josué da Silva! E pra mãe dele, Dona Maria Elisa! São Paulina! Valeu, Dona Maria Elisa! Tamo junto sempre! Obrigado! De Guarapurara! Guarapuara! Paraná! Um abraço pra todo mundo de Guarapuara! O Tiago Valente! Valeu, Tiago Valente! Tamo junto, mano! Obrigado! A Jaini Freitas! A Jai Freitas! Ela que é São Paulina! Um abraço, Jaini Freitas! Valeu! Agora a galera do YouTube aqui! O Gustavo 2022, palmeirense! Um abraço, Gustavo! Tamo junto, mano! O Antônio Queiroz, flamenguista! Valeu, Antônio! Obrigado pelo carinho! Tamo junto, mano! O Fábio Maurício! Corintiano! Um abraço, Fábio Maurício! Maurício! Tamo junto, sempre, mano! Ele que é corintiano! O Artesanatos Washington! De Cruz das Almas! Da Bahia! Um abraço, Artesanatos Washington! Tamo junto! O Marcos Porfrio 2525! Ele que é São Paulino! Um abraço, Marcos Porfrio! Eliacir Almeida! Rio de Janeiro! Campo Grande! Saudação de Tricolor! Eliacir Almeida! Valeu, mano! O Misael Passoud! De Joinville, Santa Catarina! Um abraço, Misael! Tamo junto, mano! Obrigado pelo carinho! O Adriano Ribeiro e para a Marcia! Valeu, Adriano Ribeiro e Marcia! Tamo junto! Luiz Fernando, de Rondonópolis! Um abraço, Luiz Fernando! Obrigado pelo carinho, mano! E um abraço para a Ingrid! Um abraço, Ingrid! Tamo junto, mano! Galera, quero mandar um abraço para todo mundo que participou da live hoje na hora do jogo! Teve gente de Portugal, da Indonésia! Legal demais! Teve gente lá do lado da Arábia, lá, mano! Legal demais! O Fábio Rabia apareceu na live de novo, eu fiquei felizão! Quem mais? Teve mais uma pessoa que apareceu lá! O Gugu São Paulino apareceu! Um abraço, Gugu! Valeu, obrigado! Então é isso, galera! Mais uma derrota de São Paulo! Triste o que virou São Paulo! Eu não vejo a hora de acabar esse ano, cara! E mandar esses caras tudo embora! Renovagem, Rogério! Geral! Eu gosto de você, Rogério! Eu acho que você vai ser um bom treinador! Mas faz muita cagada! Hoje o que você fez hoje... Pelo amor de Deus! Entrou com o time todo detonado! Valeu, turma! Amanhã nós estamos de volta! Sexta-feira! Boa sexta para todo mundo! Um abraço! Vem o Batista Louco São Paulino! Sene, Juvenal e Burro Lento! Abraço, turma! Valeu! Fique com Deus! Tchau!